São os contagiantes de Pequim! Maracilha, gente! Que querido! Seja bem-vindo! Esse público todo tem loucura por vocês! Não tem importância que vocês não entendam o que eu estou falando, mas o volume dos aplausos eu tenho certeza que vocês entendem. Hoje eu fiz o cabelo igual, fiz o cabelinho em homenagem. Meu cabelo, my hair is for you, it's the same, my hair. Não? Não é igual? Que inglês maravilhoso, né? Isso é para mim? Muitas graças! Eu tenho todos, todos, todos! Eu sou a maior entusiasta de sua arte, de la arte de Gypsy King. E agora para todo o Brasil, Gypsy King! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL